Olá turminha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Porcão Games Galerinha, hoje é dia de batalha É isso aí pessoal, e você se inscrevendo aqui no canal Você vai estar concorrendo a camisa Clash Royale Eu vou estar sorteando uma camisa 10 quando chegar a mil inscritos Falta muito pouco, muito pouca pessoa quando chegar a mil inscritos E eu vou sortear pra vocês, eu ia sortear só com 3 mil inscritos Mas eu resolvi fazer sorteio pra vocês aí Porque vocês são foda pra caralho E você também se inscrevendo, quando chegar a 3 mil inscritos Eu vou estar sorteando esse controle aqui Esse controle, você vai botar o celular aqui e jogar Você pode ser sorteado e estar levando pra sua casa Pessoal, hoje nós temos aqui dos nossos inscritos Um especial, muito especial Porque nós temos um aniversariante, galerinha Hoje vai ser uma festa Bolo e guaraná, muitos doces pra você E eu gostaria de mandar aqui os meus parabéns Um abraço do porcão, que Deus te abençoe Que você tenha um futuro incrível, que você estude Pra ser mesmo uma pessoa capacitada para qualquer serviço que vier nesse mundo E eu vou mandar os parabéns aqui, meu amigo Gabriel Aristides Meu parceirinho aí, foi uma das primeiras pessoas a entrar no nosso grupo Isso mesmo, fizemos no grupo aí no Facebook Está aqui embaixo o link do nosso grupo no Facebook Onde vamos fazer postagens de vídeo Ele foi o segundo a entrar, pra falar a verdade No nosso grupo no Facebook Então, Gabriel Aristides, meus parabéns pra você Espero que você cresça, que Deus abençoe toda a sua família Então, galerinha, vamos dar os parabéns pra ele aqui embaixo Gabriel Aristides, meus parabéns, beleza? Então, tá dando o recado do porcão E vamos lá pra nossa batalha Galerinha, eu ganhei aí Eu ganhei o dragão infernal Essa noite no baú No baú da coroa, cara Eu nem acreditei, nem acreditei Dragão infernal E vamos aqui jogar aqui uma batalha Vamos jogar aqui uma batalha Com o dragão infernal Vamos colocar o dragão infernal No nosso deck E vamos ver se nós conseguimos ganhar Esta batalha Hoje, meu menino me trollou Ele pegou o meu celular E jogou, jogou, jogou E até caiu de novo pra arena 7 E eu estou voltando pra arena 8 Então, vamos lá de Batalha Opa, não vale pra ele batalhar Então, bora lá, turminha O celular está um pouco descarregado Eu espero que aguente Eu espero que aguente Porque meu menino estava me trollando Ele estava jogando no celular Vamos botar aqui o mago de gelo E quando ele mesmo se assustar Eu vou usar aí o dragão infernal Pela primeira vez aqui Em nosso vídeo, galerinha Dragão infernal Se liga, turma Olha aí o dragão infernal Olha, olha Olha só o dragão infernal, galera Dragão infernal Bora, 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 bora Bora, ele botou o mago lá atrás Ah não, ah não Me trollou Me trollou Cara, eu tenho raiva da Valkyria, cara Eu tenho raiva da Valkyria Porque a Valkyria é forte pra Nedel E é uma mulherzinha chata, cara Vocês não sabem o tanto que essa mulherzinha é chata Tem que esperar o primeiro mago dele atacar Atacou o mago Isso Olha Fui trollado Fui trollado Bora, 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 bora Meu filho, mata esse gigante aí Desgramado Será que eu não vou ganhar, turma? Será que eu não vou ganhar, turma? Bora Bora ver se o dragão infernal Me salva dessa vez Não sei, cara Não sei Não, eu acho que tem que ter uma estratégia pra jogar com o dragão infernal, galera Tem que ter uma estratégia Se você sabe de uma estratégia boa pra jogar com o dragão infernal Deixa aí nos comentários aí embaixo Me explicando como é que faz Pra jogar com o deck do dragão infernal, galerinha Olha, olha, vacilei Vacilei bem vacilado Vamos tentar virar esse jogo aqui agora, galera Vamos tentar virar esse jogo aqui agora Para ainda, para ainda Vamos ciclar aqui o nosso deck Vamos esperar Espera 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 Isso Bota aí Dois magos Bota dois magos Isso Bora 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 Dragão infernal lá Dragão infernal lá Cara Ele tá indo pro tudonada Vamos pro tudonada também Vamos tentar levar a torre dele Ele não quer levar a nossa torre Olha, a bateria acabando, galera Bateria acabando Vamos levar a torre dele Pra ele largar de ser besta Bora Bora Bora, turminho Bora Ah não, turma Ah não, turma Não, 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 não pode Não pode, não pode, não pode, não pode Ah não, turma Tem que ter uma estratégia Pra jogar com o dragão infernal, cara Tem que ter E eu não sei qual é a estratégia Mas eu vou descobrir Porque no lugar dele Eu uso o gigante Então eu fui botar ele aqui E entra o água Pra mim Então É isso aí Foi a nossa batalha do canal Perdemos aqui A nossa primeira batalha Com o dragão infernal Mas ainda não A vida não é só de vitória Você quando cai Se levanta mais forte Mais forte ainda, cara Quando você cai Você tem que se levantar O que importa É quantas vezes Você vai cair O que importa É quantas vezes Você vai se levantar Entendeu, cara? Esse é o recado do porcão Então Abraço pra todo mundo Nosso parabéns aí Gabriel Aristide E todo mundo Dando os parabéns Pra ele aí embaixo Então Até o próximo vídeo, galera E fui!